Fala aí galerinha ligada no Disform Podcast, liga nessa dica de passeio pra você curtir no final de semana com a sua família. A gente levantou bem cedo e foi conhecer o novo zoo botânico de São José do Rio Preto, onde era o antigo bosque. Já se liga nessa dica porque a entrada mudou, tá? Antes a entrada era na rua José Degger com Luiz de Cruz Martins. E agora a entrada fica pela avenida Nelson da Veiga, no bairro Castelinho, em frente à escola Castelo do Bosque. E quando você chega lá, você já vê totalmente a diferença da antiga entrada pra entrada nova, cara. E olha só essa modelo aqui, gente, não tem bebê mais estilosa que a aurorinha. Olha a estileira dela pra conhecer o novo zoo. E logo quando você chega, você já vai passar pela catraca e receber a sua identidade de visitante pra poder conhecer o parque. Já aproveitou pra registrar o momento e colocou aqui a aurora do lado desse letreiro lindo do Eu Amo Zoo Botânico. E logo na entrada a gente já se depara com a placa de boas-vindas e a sinalização das trilhas. Agora os animais ficam divididos em trilhas. Isso mesmo, tem três trilhas pra se fazer no zoo botânico. A trilha da onça-pintada, a trilha do lobo-guará e a trilha do tamanduabandeira. E se liga nesses painéis pintados pelo artista Stambeline pra cada trilha. Essa é a trilha da onça-pintada, agora a trilha do lobo-guará e a trilha do tamanduabandeira. Cara, que artes sensacionais. E na placa de boas-vindas a gente já tem o explicativo de como funciona cada trilha. E um pouco mais à direita a gente já encontra o primeiro mapa do zoo mostrando os locais de cada trilha e os animais. E a gente começou pela trilha da onça-pintada. Olha aqui mais um pouco do mural pra vocês darem uma olhada nessas pinturas fantásticas. A gente encontrou também um orelhão, isso mesmo, um orelhão lá dentro do bosque, dentro do zoo botânico. E eu fui conferir se ele estava funcionando e realmente não estava para a minha infelicidade. Aqui a gente tem o primeiro recinto, que é o recinto da onça-pintada. Ela estava dormindo ali dentro daquele pedaço amarelo. E aqui a gente pôde já encontrar algumas aves. Aqui a gente tem a arara canindé, cara que pra mim é uma das aves mais belas do Brasil. E aqui nós temos o tucano, o tucano toco. Algumas aves estavam bem ativas, né? E olha só aqui a galinha da Angola ou capote, né? Correndo pra lá e pra cá junto com o pavão. E isso aqui foi sensacional. E aqui a aurora curtindo o passeio. Pela primeira vez ela viu a Ema. Ela viu uma ave desse tamanho. Olha só aqui o registro. Que coisa linda. E aqui a gente teve um jabuti e outros bichos que tem por ali. Uma coisa muito legal é que nesses recintos a gente tem esses passos aéreos. A interligação entre um recinto e outro. Então aqui vão vir alguns primatas futuramente. Que eles podem passar de um lado pro outro. Ali tem um primato preguiçoso dormindo na rede. A gente vê aqui também a maternidade e a clínica veterinária. Que antes não tinha. E agora a gente tem e consegue ver e ficou sensacional. A gente tem aqui também o gato mourisco. Era um dos felinos mais ativos. Os outros estavam se resguardando, estavam dormindo. E a gente só conseguiu ver. Mais um mapa de localização que a gente encontrou. Esse aqui a gente já estava perto da entrada da trilha do Tamando a Bandeira. Aqui mostrando um panorama geral do parque. E aqui a gente chegando. Olha só ele. Belly Han. Belly Go. Não. É um Tamanduá. O Tamanduá de colete. Tamanduá Bandeira no painel pintado pelo Stambeline. Sensacional. Ali em cima a gente viu um macaco aranha. Passando por ali. Esse recinto tinha alguns macacos aranha ali presente. E falando neles. Olha aqui os malandrinhos aqui. Esses são os macacos aranha. Isso aí. Aqui a gente já estava terminando a trilha do Tamanduá Bandeira. E entrando aqui na trilha do Lobo Guará. Onde temos os Canídeos. Os Aracnídeos. E os Répteis. E se você é ofidiofóbico. Tem medo de cobra. É bom já pular esse vídeo lá pra frente. Olha só quem veio dar um oi aqui pra gente. Assim que a Aurora chegou perto do vidro. Essa sucuri já começou a subir. E ficar nessa posição aí de pé cara. Foi fantástico assim. Eu não gosto muito. Tenho um pouco de medo. Confesso. Fiquei mais pra trás. E fiquei filmando com o zoom. Olha só ela subindo no vidro. Ficando. Se posicionando na vertical. Ficando de pé. Olha só. Minha nossa. Mas pra você que gosta. É um baita de um passeio cara. E você que não gosta. E pula esse vídeo. Eu não sei o que você está fazendo aqui até esse momento. Seguimos adiante no passeio. E chegamos no recinto. Dos lobos guará. E olha só. Quem veio dar um oi pra gente. A estrela dessa trilha. O lindão do lobo guará. Esse cachorrão pernudo e laranja. Que é simpaticíssimo. E tem um outro ali do lado também. Dando um oi pra gente. A câmera vai pegar já já. Olha lá. Que coisa sensacional cara. Que estrutura maravilhosa essa aqui. Do recinto dos lobos guará. Aqui a gente tem também o coati. Que veio aqui dar um oi pra gente também. Olha só que lindo o coati. Você conhecia essa espécie? Sabia que essa espécie se chamava coati? Já tinha visto um bicho desse? Olha só. Tem o rabo todo zebrado. Narigão pontudo. Olha só. Que lindo. Sensacional. E aqui chegamos no final do passeio. E ficou lindo o bosque. O novo zoo botânico. Que estrutura sensacional. A obra ficou linda. O acesso também ficou maravilhoso. Tem um espaço ali pra um novo restaurante. Que vai começar. E você? Já foi conferir a nova atração da cidade? E se você quiser ir. Se liga no Bizu. Que eu vou te passar. Você tem que entrar no site da prefeitura de Rio Preto. Ou dá um google aí. Como zoo botânico de Rio Preto. E faz o agendamento. A visita funciona com o agendamento de horário. E o limite de permanência é de 2 horas. O horário de funcionamento é das 9 horas da manhã até as 17 horas. E o primeiro horário do agendamento é a partir das 9 horas da manhã. E o último é as 3 horas da tarde. Ou as 15 horas. A entrada é de graça. Por enquanto. Porque a gente não sabe se vai ser cobrado posteriormente. A gente viu uma área destinada pra futuro restaurante. E logo na entrada tem espaços vagos. Aparentando ser lojinhas futuras. Por enquanto está funcionando com o agendamento. Pra que os animais se acostumem com a nova casa deles. E que se acostumem com a visita de pessoas tão perto dos recintos. É um passeio show de bola. E vale a pena conferir e ir com a família. E ir sozinho. Como preferir. Já segue a gente aqui. Pra ficar por dentro de tudo que acontece em Rio Preto. E comenta aí o que você achou do novo bosque. O novo zoo botânico. E já aproveita pra seguir eles aí na rede social. No Instagram. Arroba Zoo Rio Preto. Pra ficar por dentro de tudo que acontece lá no zoológico. E já manda esse vídeo pra sua galera aí. Comenta aqui quem vai levar você no Zoo Botânico de Rio Preto. E é isso aí. Disform Podcast. O melhor conteúdo pra você. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.